Música 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 Dona Lizy não me pegue não Dona Lizy não me pegue não E toda a gente não me pegue não Toma de ir, Toma de ir Toma de ir, Toma de ir 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 Toma aliás 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 É moicinha gostosa de vencer É a festa fiel da Bahia Praia me deu uma alegria É moicinha gostosa de vencer É a festa lá na rampa de mercado Na beguinha da nossa vida E isso vai provocar É a festa fiel da Bahia Praia me deu uma alegria É moicinha gostosa de vencer É a festa fiel da Bahia Praia me deu uma alegria Coisinha gostosa de vencer É o retrato fiel da Bahia Praia me deu uma alegria É moicinha gostosa de vencer É o retrato fiel da Bahia Praia me deu uma alegria Coisinha gostosa de vencer É o retrato fiel da Bahia Praia me deu uma alegria Coisinha gostosa de vencer É o retrato fiel da Bahia Coisinha gostosa de vencer É o retrato fiel da Bahia Praia me deu uma alegria Coisinha gostosa de vencer É o retrato fiel da Bahia Coisinha gostosa de vencer 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 Música